Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nativa Silveira e nesse canal eu te ensino como crescer no YouTube. Eu te dou dicas de como editar vídeo, de como novidades do WhatsApp, inteligência artificial e muito mais. E no meu vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre um assunto, porque as pessoas estão me perguntando muito sobre esse assunto, estão tendo muita dúvida. Abriu aí, ó, no YouTube Studio, e vocês estão vendo, há uma nova monetização. Mas se você descer um pouquinho, a antiga monetização continua aí embaixo. E hoje eu vou explicar bem direitinho sobre o que se trata para tirar dúvidas dos meus inscritos. Geralmente as pessoas me perguntam muito no meu privado e estão tendo muita dúvida, acreditando que vão monetizar o canal somente com 3 mil horas e 500 inscritos. E não é bem isso. Hoje eu vim explicar aqui para vocês. E eu não gosto de enrolação, eu gosto de ir logo direto ao ponto. E eu vou dizer para vocês, explicar tudo direitinho a respeito dessa monetização. Sim, eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas ainda não estava no meu canal, aliás, ainda não tinha chegado no Brasil essa nova regra. E aí agora, muita gente assistiu, mas não deu importância, porque como não tinha chegado ao Brasil, então agora as pessoas estão com mais dúvidas ainda. E deixa eu explicar para vocês. Sim, você precisa ainda completar as 4 mil horas e os mil inscritos, sim, para você poder ganhar dinheiro com os anúncios do YouTube. Você só vai começar a ganhar dinheiro com os anúncios no momento em que você completar os mil inscritos, as 4 mil horas e você for aceito. Mas a coisa boa de tudo isso, eu vou explicar para você agora. É que o seu canal, ele já vai passar, quando você completar os 500 inscritos, e as 3 mil horas você já vai pedir a monetização. Ah, mas você não disse que não é a monetização? Sim, porque aí vai ser o financiamento de fãs. No financiamento de fãs, para você que faz live, vai abrir o Super Chat e o Super Stickley. Aí você já ganha, os inscritos já podem colocar um dinheirinho para você. Nos seus vídeos vai ter o Valeu Demais e vai ter o Seja Membro, o botão Seja Membro, ou seja, Fan Fundy, financiamento de fãs. Então, você vai ter direito a tudo isso. Ah, mas eu não vou receber. E daí, quem completa mil inscritos e 4 mil horas também não recebe logo. Vai esperar, certo? Vai esperar completar os 100 dólares, porque você só consegue retirar com os 100 dólares. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem dois pontos positivos que lá no meu outro vídeo eu não tinha atentado para isso e por isso mesmo eu não falei desse assunto. Porque eu achei que não eram lá essas coisas, não eram muito bons. Mas eu estou vendo agora por um ângulo diferente e eu quis trazer para você. Aqui no YouTube, muitas vezes, quando a gente passa dos 500 inscritos e as horas demoram e demoram e demoram, que não é brincadeira para você conseguir, você vai desanimando. Não é verdade? E muita gente desanima antes de completar as 4 mil horas. Muitas vezes já cumpriu até a primeira etapa dos mil inscritos. Mas aí desiste porque as 4 mil horas você tem que ter golgol para conseguir. Não é fácil não. Garganta. Não é fácil. Vocês sabem. Ou então, um vídeo seu viralizar e você ganhar muitas horas com ele e de repente você até conseguir. Mas você sabe que não é fácil conseguir 4 mil horas. Mas eu não estou aqui para desanimar vocês, não. Vocês conseguem. Eu já monetizei dois canais. Cada um em um ano. Estou para monetizar outro, se Deus quiser. Então é assim. Corra atrás. 500 inscritos, 3 mil horas. Você vai enviar o pedido de monetização do seu canal para o YouTube. E essa é uma das etapas muito boas. Porque uma vez aprovado, quando você completar os mil inscritos, você não vai precisar mais passar por tudo de novo. Aquela ansiedade. Porque você já vai ter alguma coisa lá. Certo? Outra coisa boa. A segunda coisa boa. Você vai já juntando os dólares. Com o que as pessoas derem. Com o Seja Membro, com o Superchat, com o Superstick, com o Valeu Demais. Portanto, se você já está gostando desse conteúdo e quiser se tornar membro do meu canal para me ajudar. Porque eu dependo de vocês. Deixar um Valeu Demais aí para me dar uma força. Eu já agradeço. Então é isso. Você vai ter essas quatro coisas que eu te falei. O Seja Membro, o Valeu Demais, o Superchat e o Superstick. Aí, você vai continuar correndo atrás de mais mil horas e mais 500 inscritos. Certo? Mas, enquanto isso, você já está juntando um dinheirinho lá. Já ajuda. A outra coisa boa. É um MP. Para você não desanimar. Porque quando você completa os mil inscritos, bate o desânimo muitas vezes para você conseguir. Porque muita gente bate os mil inscritos e não tem quase nada de horas. Porque o canal já passou de um ano. E eu tenho aí vídeo explicando quando passa de um ano. Como é que acontece. Tudo direitinho. Vou deixar aí na descrição desse vídeo. Vou deixar também o outro vídeo que eu fiz a esse respeito. Aí também na descrição para você avaliar. E o que eu acho que é bom, na minha opinião, hoje, se eu fosse. Eu tenho um canal novo, que inclusive é o que eu mostrei aí. Os dados que eu mostrei para vocês. Eu já tenho mais de 200 horas. Ele tem um mês. Então, está indo bem. Então, assim. Quando chegar nos 500 inscritos e nas 3 mil horas, eu vou mandar sim. Vou mandar a minha monetização para lá sim. Porque aí, em primeiro lugar, você já começa, ó. Ganhando um dinheirinho. E, em segundo lugar, você vai ter mais garra, mais força de vontade para correr atrás dos seus mil inscritos e das suas 4 mil horas. E você, assim, ganhar com os anúncios. Então, assim, gente. Para ficar bem explicado, esta monetização é o financiamento que os seus fãs, eles vão fazer para você. Eles vão dar super chat, super stickers nas suas lives. Valeu demais nos seus vídeos e vão poder ser seus membros. Vão financiar você. Não o YouTube te pagar com anúncios. Ah, mas vai rodar anúncios sim. Mas não é seu. Entendeu? É todo para o YouTube. Quando você completar as 4 mil horas e os mil inscritos, aí sim, uma parte é sua, outra parte é do YouTube, como diz nas diretrizes, certo? Então, continue fazendo tudo certinho no seu canal. Cuidado com as diretrizes da comunidade do YouTube. Veja o que pode e o que não pode. Cuidado com direitos autorais. Cuidado com fotos que você coloca na comunidade, que você não sabe de onde veio, porque se a pessoa requerer o direito autoral, você vai ter problema. Então, toma cuidado com tudo isso. Faça tudo certinho. Quando você completar os 500 inscritos e já tiver 3 mil horas, corra atrás sim, porque aí já é um gás a mais para você conseguir chegar lá. Ok, meus amigos. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero ter explicado tudo direitinho para você. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se ficou qualquer dúvida que seja, deixa aí, ó, nos comentários. Eu amo responder os comentários dos meus inscritos. Desde já, agradeço a cada um de vocês. Quando Deus continue abençoando as suas vidas, deixa um valeu aí pra mim. Deixa só um realzinho ou dois aí pra mim nesse vídeo, que com certeza eu vou agradecer demais. Deus abençoe a todos.